Hoje eu vim gravar a novelinha da menina abandonada. Vamos lá! E não se esquece de dar o like. A meta de hoje é 50 mil likes, galera! 50 mil likes! E não se esquece de se inscrever e apertar no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Estão preparados? Viva! Ai, eu sou abandonada. Não tenho ninguém para me adotar. Ai, eu vivo na rua. Eu vou andar. Vai se eu acho uma casa. Espero. Depois de muitos anos depois... Ai, até que enfim! Eu achei uma casa. Ai, espero que eu ache uma pessoa para me adotar. Ai, eu não aguento mais essa chuva. Ai... Ai, vamos lá. Oi, moça. Tudo bom? Você poderia me adotar? Desculpe. Não posso. Ai... Ai, meu Deus. Eu vou na outra casa. Ai, cheguei na outra casa. Espero que essa dê certo. Oi, moça. Você poderia me adotar? Não. Ai... Um moço. Ele me expulsou. Ai, ele disse que eu vou ter que morar aqui. Mas pelo menos tem teto. Eu não vou ficar na chuva. Ai, eu fui correndo para não me molhar. Ai... Ele disse que é aqui. Nossa, é tudo sujo. Credo. Ai, meu Deus. Eu vou dormir. Já está de noite. Lá amanheceu. Ai... Eu dormi bem. Eu dormi bem. Mas... Eu não achei uma pessoa para me adotar. Ai... Por favor, senhor. Dá uma chance. Eu quero ser adotada. Espero que dessa vez dá certo. Você poderia me adotar? Por favor. Claro. Sério? Sim. Ai, eu não acredito. Obrigado, Deus. Obrigado. Aqui vai ser o seu quarto. Aqui? Nossa, que quarto lindo. Tem vários brinquedos. Você tem uma filha? Não. É porque eu estava esperando para adotar uma menina e eu comprei esses brinquedos. Nossa, muito obrigada. Ai, meu Deus. Quantos brinquedos. E galera, essa foi a história. E a menina ficou muito feliz e teve pais e mães e várias avós e tias. Essa foi a história. E a menina ficou muito feliz e até a menina e 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 O que é isso?